Por falar em Brazuca, Brazuca começa com B, B de Brasileirão, Brasileirão que acaba com o ão, do Mengão, e no Mengão, Gabigol. Depois de conquistar o Penta, recebido com aplauso, ganhou um mês de fértil, que ele é um herói nacional. Ele não voltou com o status do melhor jogador da Copa? Então, o craque da Copa, seis gols na Copa, o Hexa conquistado, então com muita justiça depois de um mês de descanso, ele foi aplaudido por todos no CT lá no Ninho do Urubu, o herói nacional. Convenhamos, é que ele ficou um tempo afastado, entre aspas, né? Injustiça muito, entre aspas. Por uma marra dele, né? É, meteu uma marra, entendeu? Mas cara, vou te falar, igual aqui, gente, acontece muito, a gente tem uma transação aqui, e uma interlocução entre TV e rádio, às vezes os repórteres falam, PDV, você pode gravar o negócio? Só às seis. E é meio-dia, é uma marra que acontece, né? Sim. Se quiser, eu vou meio-dia, foi mais ou menos o que o Gabigol fez. Mas, ó, eu fico louco da vida com um time que não foi atrás do Gabigol para tentar arrancar ele do Flamengo nesse intervalo. De 36 dias. De 36 dias. Que ele foi o herói da Copa. Chegar e falar, meu, faltou um pouco de, sabe, negociação, chegar para o cara e falar... Mas você acha que não foram atrás do Gabigol? Então, aí eu fiquei pensando nisso, será que eu estou queimando minha língua? Mas ninguém ia saber. Ah, eu acho que já deve ter algum esqueminha aí para o Gabigol. Aí vem Vinícius Júnior, partiu para a bola, bateu o gol. Não pode não, hein? Então, é o que eu imaginei... Ah, aconteceu, eu estava imaginando, aconteceu igual. É, não, você não narrou, né? 2x2, Bayern de Munique, Real Madrid. O Kim Minjai derrubou o Rodrigo dentro da área. Kim Minjai. Quem? Kim Minjai. Ah, o Minjai. Isso. Zagueiro coreano. Coreano. Ele é bom zagueiro, né? Estava no Napoli há uns anos. Foi o melhor jogador da Liga Italiana lá e aí derrubou, deu um golpe de sumô, sei lá, no Rodrigo. E aí o Vinícius Júnior converte o pênalti. 2x2, hein? Que jogaço. Mais um jogaço, hein? Mas então, minha gente, o Gabigol acho que vai voltar a jogar, realmente não vai avançar. Não, acho que a suspensão é completamente exagerada, mas é para ele tomar aquele sustinho. Boa. O roteiro é tudo que a gente já estava imaginando, efeito suspensivo, vai ficar ali um tempo jogando até que saia um julgamento. Eu acho que daí ele acaba pegando mais uns 10 jogos, aí vão contar os jogos que ele ficou de fora. Ah, 20 jogos. Aí vão contar os jogos que ele já ficou de fora e aí ele vai cumprir o resto. Acho que ele deve, num dado momento, acho que ele deve perder mais uns 10 joguinhos com a camisa do Flamengo. Enfim, ainda na temporada de 2024, viu, Martério? Vamos ver. Mas assim, mesmo assim, mesmo voltando, o Gabigol volta para ser reserva, né? Porque o Tite não vinha utilizando o Gabigol com frequência. Mas é importante, cara. Esse tipo de jogador tem que jogar, tem que estar em campo. E tomara que o Gabigol também recupere o futebol. Espero que nesse período o Gabigol tenha repensado algumas questões de campo. Não meteu uma mala, né? E tem outra coisa agora. Ele vai ter que buscar espaço no Flamengo, viu? Isso. Ele não vai chegar com o status de, né, titular. Não, titular não. Será que o medo de perder do Flamengo não vai fazer com que eles deem mais valor ao Gabigol, que é um ídolo do time? Mas esse valor, que você bem destaca, Bruno, e eu concordo, tem que passar pelo Tite. Que o Tite, vocês ficaram conectando ele, ele está priorizando a Copa do Brasil, pelo jeito. Não, ele está priorizando o Cariocão de 2025. Não, pode falar. Ele está priorizando a Copa do Brasil. É melhor do que o Paulistão, né? O Brasileirão não rolou. A Libertadores não rolou. A gente precisava saber qual é a prioridade. Como não jogou ainda a Copa do Brasil, deve ser a Copa do Brasil, cara. Ou é o Cariocão de 2025, ou o Flamengo vai jogar o Mundial, né? O Super Mundial. Então eu acho que é isso. Então eu acho que é o Mundial que ele está priorizando. E aí tem toda razão o Tite, viu, Pedro Martel? Você gostaria de...